Na nossa opinião, as pessoas são extremamente acolhedoras, têm imensa coisa para visitar aqui em Barcelos. É uma cidade, não é muito grande, é uma cidade tipicamente portuguesa, e o Minho faz parte, esta cidade é integrada no Minho, que faz parte do início um pouco de Portugal, e está na raiz da formação de Portugal, e depois pela tradicionalidade, pelas pessoas, pela gastronomia, a gastronomia é muito importante, e pelo vinho verde também, que é uma nota importante aqui da região do Minho. Pelas festas, pelos eventos que são criados, e Barcelos é a melhor cidade para se visitar. E por este sol também maravilhoso que temos aqui, e é só.